O que é o Rio de Janeiro? A cidade de Maricá se tornou uma ilha nesse mar tempestuoso, graças ao governo falido do governador Pesão. E nada melhor do que aquele que só tem amor para dar, dar uma mensagem não só aos maricaenses, como também ao povo carioca que nesse momento está sofrendo pela falta de gestão do atual governo. Vamos conversar aqui com o Papai Noel. Bom dia, Papai Noel. Bom dia. Eu queria que o senhor desse uma mensagem de esperança, de amor, nesse momento de crise que o Rio de Janeiro está passando, onde nós estamos vendo o povo sofrendo nos hospitais. E Maricá se tornou um referencial nisso, porque aqui, graças à gestão do prefeito Austin Coacó e o planejamento dele, nós estamos vendo nossa UPA funcionando, nosso hospital funcionando. E o Papai Noel aqui trazendo um pouco de alegria para os maricaenses. Como o senhor bem frisou, eu queria agradecer e parabenizar o nosso prefeito Austin Coacó por essa iniciativa de trazer o Papai Noel para Maricá, que, por informações que tive a primeira vez que temos uma festa dessa grandeza, e o tempo que estive aqui pude observar o que o senhor disse, a cidade funciona e não há dificuldade para quem gosta de trabalhar para que isso aconteça. Então, o Papai Noel está muito feliz de estar aqui em Maricá, agradece mais uma vez e espera que 2016 seja um ano diferente em todos os segmentos da nossa sociedade, que possamos ter consciência e trabalharmos juntos para um futuro melhor. E o Papai Noel deseja um Feliz Natal em 2016, cheio de vitórias para nós todos. Feliz Natal a todos! Está faltando aquela risadinha, Papai Noel. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal!